Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais um super divertido combate de dinossauro do Dino Trekplay. Vamos lá ver? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse aí de bolinha roxa é o Parasaurolosso. Será pra onde que o anossauro foi? E esse agora é o Dilophosaurus. Apresentando o Tiranossauro Rex, mais conhecido como T-Rex. E esse azulzinho ali é o Tristeratops. E esse aqui é o Tiranossauro Rex. E esse aqui é o Tiranossauro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.